Olá pessoal, me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta, um casaco numa cor perinjela, mais ou menos. E uso óculos. E esse é o meu sinal em libras. Então, continuando no nosso tema de termodinâmica, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, fazer uma introdução sobre a estrutura da matéria e falar sobre a transferência de calor, que a gente já vinha falando na nossa última aula. Então, como que funciona o iglu? Que é essa espécie aqui de casinha, que se construía bastante, há um tempo atrás, numa determinada cultura. Então, eles fazem essa espécie de oca. Ela é feita toda de gelo, em blocos de gelo. Então, a gente vai entender um pouquinho por que se constrói casas de gelo. Como que isso dá certo? Bom, começando então falando um pouquinho sobre a estrutura da matéria. Esse é um tema que vocês também já devem ter estudado em química, mas só para a gente reforçar um pouquinho para continuar falando na física. Então, a primeira pergunta que a gente faz é do que o nosso corpo é constituído. E todas as outras coisas ao nosso redor. Então, vocês já devem ter visto que todo o nosso corpo é feito de átomos, que são pequenas partículas que são indivisíveis. A gente não consegue, então, ver essas pequenas partículas, mas elas estão ali presentes. São coisas, então, microscópicas. Então, a primeira coisa que eu falei é do átomo. Vocês já devem conhecer uma imagem parecida com essa daqui. Então, o átomo, eles são incrivelmente pequenos. A gente não consegue visualizar eles a olho nu. Até com microscópico ou outras aparelhagens, é bem difícil de visualizar o átomo, realmente. Na verdade, o que existe são modelos teóricos para a gente conseguir, como é que seria, justificar fenômenos que acontecem. Então, são modelos teóricos que justificam alguns fenômenos que a gente observa. Eles são numerosos, então, pensam que são partículas que a gente não consegue visualizar, mas compõem o nosso corpo. Então, a gente precisa de muitas partículas, qualquer outro objeto, para compor esse corpo. Na verdade, o átomo está até no nosso ar, certo? O oxigênio e também outros gases. Os átomos, eles estão em perpétuo movimento, então, estão sempre se movimentando. Como eles são muito pequenos, a gente também não consegue observar isso. E eles não têm idade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estou aqui respirando o ar, praticamente de oxigênio, eu respiro, e eu vou soltar o quê? Gás carbônico, CO2. Então, eu, de uma certa forma, esse átomo fez parte do meu corpo, por um certo momento, mas depois eu liberei ele, e também de uma forma diferente, em CO2. Então, pensem que todo o nosso universo, ele é feito de átomos de muito tempo atrás. Aliás, eles só vão se transformando. Por isso que a gente diz que eles não têm idade. Ele apenas se transforma, às vezes, em outra estrutura, em outra partícula. Então, a gente já viu a imagem do átomo. A gente tem o quê aqui no centro? O núcleo dele, que a gente chama. A gente tem os prótons, que são as partículas positivas aqui. São os elementos positivos dentro do núcleo. A gente tem o nêutron, que é representado de azul, que são as partículas neutras, que não têm carga. A gente tem aqui as órbitas, que a gente chama de órbitas dos elétrons. Não necessariamente elas são nesse formato. Isso são modelos que a gente usa. Lá em Química, vocês tiveram os modelos atômicos. Então, lá vocês viram vários modelos de átomos. Esse aqui é apenas um que a gente trouxe para representar o nosso átomo hoje. E aqui, nessas órbitas, a gente tem os elétrons, que são, então, os elementos negativos, com carga negativa. Bom, então, mais especificamente, é para a gente falar um pouco do elétron. Então, geralmente, a gente acaba representando o núcleo como sendo somente uma estrutura. A gente não separa dentro do núcleo o que é o próton e o neutro, mas a gente coloca ao redor, nas órbitas, os elétrons, porque é eles que vão ser mais importantes para a gente no estudo da física. Então, aqui a gente tem um átomo de ouro, que está em inglês, mas gold é ouro. O que acontece com o ouro? Eu tenho 79 elétrons para distribuir nas órbitas desse ouro, desse átomo aqui. Então, lá em química, vocês devem ter visto isso, a distribuição eletrônica. Então, na primeira camada, a gente tem dois elétrons, depois vai aumentando, que a gente consegue ver certinho o valor que cada órbita tem de elétrons, aproximadamente. O que acontece aqui na última órbita? A gente tem um elétron, que é esse que está aqui em cima sozinho. Um elétron de ouro, perdido aqui. O que acontece com esse elétron? Ele é muito fácil de a gente remover. E isso acaba explicando alguns fenômenos térmicos e também elétricos, que a gente vai ver mais adiante. Aqui a gente tem um átomo de mercúrio. Ele é bem parecido com aquele anterior, só que a gente tem mercúrio agora. A gente tem 80 elétrons para distribuir. E aqui na última camada, a gente tem dois elétrons. E aí a gente representou como um em cima e um aqui embaixo. Então, esse aqui também tem dois poucos elétrons na última camada. Bom, então a gente falou um pouquinho de elétrons, agora a gente vai falar de moléculas, que são estruturas um pouquinho mais complexas e que precisam dos átomos. Então, uma molécula consiste em dois ou mais átomos mantidos juntos pelo compartilhamento de elétrons. Às vezes compartilham, às vezes doam. Uma molécula pode ser tão simples como a combinação de dois átomos de oxigênio. Então, se eu tenho dois átomos de oxigênio, que a gente chama de O2, eu já tenho uma molécula. Ou de nitrogênio, N2, também tem uma molécula. O quais formam a maior parte do ar que respiramos. Então, aqui a gente tem exemplos genéricos de moléculas. A gente nem disse aqui o que é cada átomo desse aqui representado. Então, vejam que o átomo depende do modelo que a gente está usando. Aqui a gente usou apenas bolinhas para representar cada átomo, mas na imagem anterior a gente fez o quê? O núcleo e depois as órbitas. Então, depende muito do que eu quero evidenciar no átomo. Continuando, então, se a gente tem a água, um exemplo da água, a gente pode escrever água. Outra forma de a gente representar a água é fazendo um desenho muito bonito da água. Enfim, pode ser um rio. Alguma forma que represente a água. Depois, a gente pode, então, mostrar a molécula da água, que é H2O. H e dois O's conectados. Isso aqui é a molécula da água. E se a gente quer simplificar mais ainda, a gente também pode escrever na forma escrita da molécula H2O. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma molécula. Aqui, evidenciando, então, a questão do compartilhamento de elétrons. Antes, a gente viu a molécula de um jeito mais simples, somente um círculo. Agora, a gente está vendo os elétrons aqui sendo compartilhados das últimas camadas. Claro que o oxigênio e o hidrogênio, eles têm poucos átomos. Por isso que fica mais fácil a gente desenhar. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de condução. Condução, agora a gente já está falando de transferência de calor. E, claro, a estrutura da matéria vai ser importante para a gente entender algumas coisas, alguns processos que acontecem. Então, condução é a transferência de energia térmica pelas colisões eletrônicas e moleculares no interior da substância, especialmente se ela for sólida. Vejam o que apareceu aqui. Eletrônicas e moleculares. A gente estava falando de elétrons. Então, colisões de elétrons e colisões também de moléculas. Então, quando há essa agitação, que a gente já falou na última aula, entre as moléculas, vai haver, então, uma transferência de energia térmica, que é justamente o calor. Então, aqui a gente tem um exemplo, pessoal, de uma barra. Ela está estendida aqui em cima de uma mesa. E aqui a gente tem uma chama acesa. Vejam que ela está mais em contato com essa parte aqui, dessa barra. Então, a gente está considerando esta barra aqui na imagem. Aqui é só um suporte para a gente segurar ela. O que acontece quando a gente avalia a temperatura mais próxima à chama? A temperatura bem mais alta. O vermelhinho aqui está chegando quase no final do termômetro. Quando a gente vem aqui mais para o centro, a gente vê que a temperatura baixou um pouquinho. Ela já não está tão mais alta. E aqui mais longe da chama, a gente vê que a temperatura baixou mais ainda. O que isso quer dizer? Gente, que o calor, a temperatura alta que está entrando em contato aqui com essa barra, ela está mais próxima dessa parte aqui. Então, essa parte aqui vai tender o quê? A aumentar a temperatura mais rápido. Então, aqui as moléculas vão começar a se colidir mais rapidamente, gerando essa temperatura. E essas moléculas, aos pouquinhos, elas vão indo, se colidindo até chegar a esse ponto aqui. Então, por isso que, apesar da chama estar em contato aqui, nessa região, a gente ainda consegue perceber uma temperatura relativamente alta aqui. Porque as moléculas, elas vão se colidindo uma com a outra. Só que, claro, que aqui onde a gente tem a chama, elas se colidem mais. E, como a gente já falou, temperatura de quente, mais alta, é mais agitação dessas moléculas. Então, é isso que importa, para a gente ter uma temperatura mais alta. Esse processo, a gente chama de condução. A gente vai ver, então, exemplos no nosso dia de dia, fica mais fácil de a gente associar. Então, por que, pessoal, que a gente tem que usar uma... Geralmente, aqui fiz uma sopa, fiz alguma comida aqui, e eu peguei a concha para servir no meu prato. Por que a concha, pessoal, geralmente ela tem um cabo aqui diferente? De plástico, às vezes de madeira. Porque eu consigo, então, conduzir menos calor, menos temperatura nesse cabo aqui, por causa do material dele. Então, pensem que se fosse uma concha totalmente de metal, de inox, de alumínio, enfim, de algum material metálico, a gente não consegue pegar. Talvez isso já tenha acontecido com vocês, em casa. Porque, às vezes, a gente tem alguma colher, alguma coisa assim, que o cabo é totalmente metálico. Mas, quando a gente deixa um tempinho dentro da panela encostada, e vai tirar, a gente pega e acaba queimando a mão, porque está quente. Mas, com a de plástico, isso não acontece tão fácil. Ou a de madeira. Ela até pode ficar um pouco mais quente, mas é muito difícil queimar. Como vai acontecer se a gente deixasse uma de metal ali. Isso também acontece com o bule. Vejam que o bule aqui, na região que a gente vai pegar ele, ele tem, novamente, um plástico aqui para a gente pegar. Porque, se fosse de metal, a gente não ia conseguir pegar. Não ia ter como. A gente ia queimar a mão. Porque, apesar do calor estar sendo transferido da chama para o bule aqui embaixo, ele vai ser transferido a todas as partes desse material aqui. Nesse caso, é o bule. Então, apesar da chama estar em contato com essa região aqui, a temperatura alta vai chegar até essa extremidade aqui. Então, isso é condução. A energia térmica, então, ela vai chegar a todos os pontos desse corpo. Claro que, vejam, uma coisa importante, depende do material, que a gente já está falando, por que a gente usa plástico, para, justamente, não conduzir tanto calor. E não acontecer da gente queimar a mão. E, justamente, o plástico, a madeira, são materiais com estruturas que dificultam a agitação das partículas. Então, nesses materiais, as moléculas, as partículas, elas não se agitam tão facilmente. Por isso que a gente acaba utilizando, na concha, no bule, em alguma panela, sempre algum material diferente no cabo. E esse material, geralmente, é isolante, para que não aconteça, para que não se agite tão fácil. Então, pessoal, uma coisa interessante, a água, em seu estado puro, puro, quando a gente fala em água, geralmente, a gente nunca tem uma situação que a água é totalmente pura, é muito difícil. Mas, quando a gente tem ela em estado puro, ela é considerada um mau condutor de energia térmica. Então, ela é mau condutor. Por que? Ela conduz energia térmica, sim. Só que ela demora, digamos, muito tempo para realmente esquentar. Não quer dizer que ela não conduz. Ela conduz. Só que ela conduz de certa forma mal, porque ela demora muito para atingir uma temperatura alta. Se a gente, como eu falei para vocês, a água, a gente coloca ali na panela e a gente tem que esperar um tempinho até ela ficar quente. Agora, experimentem colocar a panela no fogo. Deixar só um pouquinho e encostar na panela. Já pode queimar a mão. Claro que vocês não façam isso. Eu estou falando só de forma hipotética para vocês imaginarem o que pode acontecer. Aqui a gente tem a lã. Também vai ser um isolante térmico. Importante lembrar, não é que é isolante térmico, não é que o cobertor é isolante térmico. Eles são maus condutores. São coisas diferentes. A gente acaba falando isolante, mas tomem cuidado. Eles não são exatamente isolantes. Eles acabam não conduzindo bem o calor. Então, tomem cuidado. São estruturas que dificultam a agitação das partículas, mas há agitação das partículas. Depois, a gente tem aqui uma xícara de café, geralmente pode ser de porcelana, enfim, algum outro material, vidro também, às vezes a gente tem. e se a gente às vezes até coloca a mão aqui, onde está o líquido, a gente sente que está quente. Mas, geralmente, aqui, nessa parte, não, porque ela já está um pouco mais afastada. Então, o calor, ele não conduz também para essa região. Aqui também a gente pode pensar um pouquinho por que o piso cerâmico ou de porcelanato é gelado em comparação com o de madeira. alguns materiais são mais isolantes que outros. Por exemplo, quando tocamos um piso de porcelanato, temos a sensação térmica de frio, diferente de tocar um tapete ou assoalho de madeira, pois o tapete e a madeira são isolantes térmicos, são considerados isolantes térmicos. Na verdade, são baixos condutores, eles não conduzem bem o calor, não é que eles não vão conduzir. E por isso, não sentimos essa diferença. Além disso, o piso cerâmico é melhor que a madeira, o piso cerâmico é melhor condutor que a madeira, porém, não deixa de ser considerado isolante, pois possui baixa condutividade térmica. Então, vejam, o conceito de isolante aqui nesse sentido é que eles são maus condutores de energia térmica, não quer dizer que eles não conduzem. em a garrafa térmica que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. A garrafa térmica impede a troca de calor com o ambiente, conservando a temperatura do líquido presente no seu interior, seja quente ou frio. Agora, tem também alguns copos térmicos, então, eles acabam funcionando de forma bem parecida e a gente vai ver. O que acontece na garrafa térmica? Então, a gente tem dois recipientes, um dentro do outro. Aqui nesse primeiro a gente tem paredes espelhadas nessa região aqui. Se vocês olharem para dentro da garrafa térmica, vocês vão ver um certo de brilho ali, isso é uma tinta especial. E entre essa parede e a parede externa, não existe nada, nada mesmo, porque nessa parede aqui a gente tem um vácuo, é quase um vácuo perfeito. Claro que é muito difícil a gente criar o vácuo perfeito. O que é isso? Não existe ar, não existe nenhum material ali. Então, aqui, com o vácuo, a gente consegue evitar a condução, que é justamente pelo contato de materiais que acontece a condução e também a convecção que a gente vai ver daqui a pouquinho. E as paredes espelhadas evitam a radiação, que é a questão dos raios de luz que podem incidir aqui dentro. Então, eles acabam se refletindo nas paredes. E a convecção a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, como que funciona o iglu? A gente falou sobre os isolantes térmicos. Apesar da gente ter o iglu feito totalmente de gelo, de blocos de gelo, ele acaba, então, criando uma certa isolante em relação à parte de fora. Então, o ar que está dentro desse iglu, ele acaba ficando mais quente porque ele fica concentrado ali dentro. Então, às vezes, até acontece de conseguir acender uma fogueira, enfim, alguma coisa dentro dele e não vai apagar. Só que o que acontece? O ar quente acaba subindo e o frio descendo. E aí, eles têm certos tipos de saídas para o ar frio sair e acabar ficando somente o ar quente. Então, sim, é possível as pessoas morarem em um igu, que a gente chama essas casinhas de gelo. Bom, convecção que a gente falou é a transferência de calor devido ao próprio movimento do fluido. Quando a gente fala em fluido, lembrando, estamos falando de líquidos ou gases. Então, quando a gente vai lá e coloca o bule para esquentar uma água, o bule, a chaleira, enfim, o que acontece dentro? Agora, a gente não está pensando mais na condução, a gente está pensando na convecção. A água que está aqui dentro, ela começa a se movimentar, a girar. O que acontece? Porque a água que vai ficando mais quente, que está aqui embaixo, justamente porque ela está mais próxima do fogo, ela vai subir e a água fria vai descer. Então, isso além de acontecer com a água, que é um fluido, vai acontecer também com o ar. Então, não somente no líquido, isso acontece. Então, sempre a gente vai ter esse sentido. Correntes de água, de fluidos quentes sobem para cima e correntes de fluidos que estão em temperatura mais baixa descem. Para daí, justamente, entrar em contato com a chama, aqui, ficar mais próximo da chama e esquentar, aumentar a temperatura, receber mais calor, dessa transferência de calor. Então, esse processo se chama convecção. Correntes, então, que acontece do movimento do próprio líquido, do fluido. Aqui, a gente pode ver a convecção, como que ela acontece num balão de ar quente. A gente tem o que aqui? A chama. Então, a chama, ela vai fornecer um ar quente e esse ar, ele sobe e o ar frio que estava aqui, ele desce. Então, quanto mais forte a chama, mais ar quente a gente está colocando dentro desse balão e o ar quente ele sobe. Por isso, então, o que acontece? Para o balão subir, eles aumentam bastante a chama do balão e para o balão descer, o que eles fazem? Eles diminuem a chama, porque daí a gente vai ter uma predominância de ar frio e a gente sempre vai ter o ar frio mais embaixo e o ar quente em cima. Então, por isso que o balão sobe. Radiação. A gente já falou. Radiação, então, a energia radiante está na forma de ondas eletromagnéticas. Isso inclui as ondas de rádio, as micro-ondas, a radiação infravermelha, a luz visível, a radiação ultravioleta, os raios-x e os raios-gama. Até pode ter mais algum tipo aqui que não foi citado. Elas são listadas por ordem de comprimento de onda. Isso aqui também, comprimento de onda, a gente vai falar nas nossas aulas de ondulatória. Então, um exemplo, o sol emite radiação. Às vezes, a gente também aparece esse termo aqui, irradiação, exposição à radiação. Então, às vezes, eles aparecem como sinônimos e às vezes tem essa pequena diferença aqui. O sol emite radiação e a gente é exposto à radiação. Alguns exemplos aqui seria uma fogueira. A fogueira emite, então, um certo tipo de radiação, o sol e até o microondas. Então, aqui a gente consegue ver todos esses métodos de transferência de calor agindo na nossa chaleira aqui ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho fogo aqui embaixo, eu tenho o quê? Radiação sendo emitida. Quando o fogo entra em contato com essa chaleira, a gente consegue ver a condução, que é o quê? Apesar dele estar em contato aqui, a gente consegue observar que essas regiões mais externas aqui também vão esquentar. Por isso que é importante aqui a gente ter um cabo de um material diferente. E, por último, a convecção, que é essa rotação do líquido aqui dentro, onde o líquido quente sobe e o líquido frio desce. Então, agora, um exercício do Enem para a gente pensar um pouquinho. Do Enem do ano passado, de 2021. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de Mananciais. Então, olha só, ilhas de calor, pessoal, é um termo que se usa bastante em geografia, não tanto na física. Então, foi um pouquinho diferente para a gente ter esse termo aqui na física, mas ele significa que essa onda de calor que acontece em regiões bem urbanizadas. Então, em cidades grandes, não é à toa que tem aquela brincadeira que a gente faz, que aqui em Porto Alegre, quando é verão, a gente chama de forno alegre, porque uma região grande, urbanizada, acaba gerando essas ilhas de calor que acabam sendo muito mais quentes do que uma região mais do campo, enfim, que a gente tem mais árvores. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítmica, que vem do mar, geralmente, em regiões do litoral a gente sente um vento mais forte, agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Então, vejam, aqui já está falando alguma coisa em altas atitudes, que ela desceu e vai subir. Dessa maneira, a condensação, a gente vai falar sobre condensação ainda, e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então, as Ilhas de Calor, que é uma cidade sofrendo bastante a radiação solar, e a brisa marítmica, que vem da região onde a gente tem o mar. Então, no processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. Aqui é importante a gente ressaltar essa parte. Entre o sol e a Ilha de Calor. entre o sol e a Ilha de Calor, o que está acontecendo? O sol emite o quê? Radiação. Por isso que essa cidade aqui acaba sendo muito afetada, São Paulo, no caso, acaba sendo muito afetada pela Ilha de Calor, por causa da radiação do sol. E entre a Ilha de Calor e a brisa marítmica. O que é a brisa marítmica? Esse ar mais gelado, que vem aqui do mar. Então aqui existe um ar quente e aqui existe um ar gelado. O que é isso? A gente já fala aqui o ar quente ele vai subir. Então aqui a gente tem o método de transferência de calor de convecção. Então, prestem atenção na ordem. Primeiro, irradiação, como eu já falei, pode aparecer com esse nome também, e convecção. E é importante a ordem, porque aqui na letra D a gente tem a ordem inversa. Então prestem atenção na ordem. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar.